Uma transformação Henca-ku Eu vejo uma transformação Henca-ga-mirra-re-mas Maturidade Seijuku Estou atingindo a maturidade Aprendizado Estou começando um aprendizado Minarai-o-ha-jimete-imas Minarai-o-conhecimento Chisiki Chisiki Eu adquiro conhecimento Chisiki-ga-mi-ni-tsukimasu Chisiki-ga-mi-ni-tsukimasu Uma lição Lesson Lesson Eu aprendo uma lição Kyokun-o-manabimashita Kyokun-o-manabimashita O crescimento Seychou Observo o crescimento Seychou O crescimento Seychou Um equilíbrio Balance Balance Eu mantenho um equilíbrio Balance Eu mantenho um equilíbrio Balance A fragilidade Moroça Moroça Eu protejo a fragilidade Eu protejo a fragilidade Uma luta Tauçou Estou travando uma luta Eu lutarei O caminho O caminho Michi 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 Eu acompanho a viagem Tavi-ni do-cou-shimasu Tavi-ni do-cou-shimasu Uma escolha Eu faço uma escolha. Confiar Eu dou minha confiança. Eu dou uma convicção. Eu defendo uma convicção. O poder Power Eu exerço o poder. Eu vou te ensinar o poder. Um relacionamento. 関係 Estou construindo um relacionamento. 関係 O気づいているんです. Comunicação 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 Eu melhoro a comunicação. Comunicação Comunicação Um link 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 Eu faço uma conexão. Tsunagari O作ります. Tsunagari O作ります. Solidariedade Lentai Lentai Eu promovo a solidariedade. Eu promovo a solidariedade. A solidariedade. Eu promovo a solidariedade. O respeito Kei Eu mostro respeito Kei o arawashimasu Um valor Kachi Eu transmito um valor Kachi o aashin shite ikimasu Kachi o aashin shite ikimasu Adiversidade Ta-yo-se Ta-yo-se Eu celebro a diversidade Watashi wa ta-yo-sei o iwaimasu Watashi Compromiso Kenshin Kenshin Asumo um compromiso Watashi wa yakusoku o kateishimasu Watashi wa A partilha Kyo-yu Kyo-yu Eu incentivo o compartilhamento Kyo-yu suru koto o o susume shimasu Uma contribuição Kouken 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 Eu faço uma contribuição Watashi wa kouken shimasu Watashi wa kouken shimasu Watashi wa kouken shimasu